Olá, meninas! Olá, meninos! Vamos iniciar mais uma aula? A aula de hoje vai ser esse moletom. A Fabi vai ensinar, na verdade, vou falar da base que todo mundo sabe fazer, mas eu vou ensinar a chegar nesse capuz. Como que a gente vai conseguir fazer? Porque a Fabi não tem o molde de malha em mãos. Quando a gente tiver o molde de malha em mãos, a gente já tem o protótipo dele. Aí você consegue fazer esse modelo tranquila. Mas como nós não temos, e muitas pessoas estão pedindo, Fabi, um molde, Fabi, um molde, a gente fala, já vai, já vai, e não conseguiu ainda? Então, a Fabi vai ensinar você a pegar o seu molde de tecido plano e chegar nesse capuz. Chegar nessa blusa confortável. Só que a cava de uma malha, de um moletom, não é igual a cava do tecido plano. Mas como nós não temos, nós vamos fazer. Eu vou dar uma faladinha rapidinho de como fazer uma cava reta. Só isso. Aí eu vou ensinar a fazer o capuz. O capuz, eu já vou pedir pra vocês reverem a aula algumas vezes, porque vai pegar. Mas todo mundo é capaz de fazer. Então, vamos lá. Então, oi pra todas que estão chegando. Uma boa tarde pra todo mundo. E a paz de Deus, como estão mandando, eu já estou respondendo. Amém. Então, vamos começar. Aqui, eu tenho a base. Eu peguei, a gente agora, vocês sabem que pra gente ganhar espaço, a Fabi usa um molde menor, tá? Tanto de molde como de calça. Mas você está precisando de adquirir... Onde a Fabi colocou? A Fabi pegou os moldes. Você está precisando... Ah, tá aqui. Você está precisando, você tem necessidade de adquirir o gabarito. Aí está o telefone. O que que vem dentro da pasta? Vem molde, frente e costa da blusa. Vem frente e costa da camisa. Vem molde da calça. Frente e costa, calça. Aqui é porque eu peguei outro. Frente e costa, calça. Vem gola smoke, gola esporte, gola militar, colarinho, punho, régua de acinturar, carcela e régua da saia calça, que eu não peguei. Eu até tirei, até peguei, mas eu coloquei aqui. Isso contém dentro do gabarito. E duas apostilas. Quando a gente fala aqui, são duas apostilas, tá? Esse está a R$290,00. Você, Fabi, como ontem eu dei uma opção... Deixa eu tirar aqui. Porque como ficou tudo pequeno, a gente tem que limpar o espaço. Como ontem eu dei a opção de quem quiser adquirir o molde da calça, porque a gente tem ele a mais, então, a gente fez umas peças a mais, só a gente está vendendo, mas não é quantidade grande, tá? Algumas pessoas já ligaram hoje, já pediram, a gente já vai estar enviando amanhã. Mas a gente tem a opção de você comprar depósito, de você estar fazendo no cartão, aí fique à vontade como você vai adquirir o seu. Então, vamos lá pra nossa aula. Antes de eu começar... Deixa eu mexer com isso aqui. Deixa eu ver se assim eu consigo mais espaço. Vou pôr aqui, a Fabi aqui, embaixo, pra ver se vai dar pra trabalhar. Se eu ver que vai precisar, eu tiro. Antes de eu começar a fazer o molde, eu fiz essa linha. Deixa eu mexer com isso aqui. Vou pôr aqui pequenininho. Esse é o curso de 60 reais que nós temos. Aqui tá o modelo. Deixa eu andar com esse modelo pra cá e movimentar esse... Aqui tá o nosso telefone, caso você queira nos contatar. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu peguei o papel, vou falar o que eu iniciei. Peguei o papel, fiz uma dobra. Coloquei ele retinho e adquiri uma marca. Nessa marca, eu vim e fiz uma linha reta, tá? Fiz uma linha reta. Peguei o meu gabarito das costas, primeiro, comecei pelas costas. Coloquei aqui e desenhei em volta. Uma vez que eu desenhei em volta, eu adquiri o molde das costas. Pronto, tá aqui. Olhei o comprimento desejado que eu quis. Tô fazendo camisa, tá? Vim aqui, coloquei no final que eu descobri o tamanho que eu quero e marquei aqui. E vou pegar a minha régua e vou ligar aqui. Então, aqui, eu consegui a costa da minha camisa. Então, eu venho com a minha molde frente. Tchau, obrigada. Tchau, Sônia. Coloco aqui, ó, coloquei neste lugar. Passei a caneta em volta. Nessa marcação, eu tô com a frente. Vim aqui, o que eu tenho de comprimento aqui, eu coloquei aqui, tá? E vou fazer uma linha reta. Uma vez que eu fiz isso, por quê? Tanto frente como costa, eles têm que ter o mesmo comprimento nas laterais, tá? Aqui. As costas, geralmente, você coloca... Nesse caso aqui, não, tá? Nesse caso, vai ficar. Mas uma camisa, as costas sempre é maior. Nesse caso, é desse processo. Descobri o comprimento que eu quero, na frente, e depois fiz o mesmo processo nas costas. Tanto um quanto o outro, esse é desse processo. Geralmente, nas costas, as costas da camisa faz isso aqui, tá? Ela tem... Deixa eu ver. Ela tem essa curva. Você sempre vai tá a maior aqui nas costas. Nesse caso, vai ser assim. Uma vez que eu fiz isso, eu tenho frente e costas. Por que que eu fiz a frente aqui? Se for colocar zíper na frente, você vai acrescentar três centímetros a quatro, só. Porque ele vai ser aberto. E vai fazer esse processo. Então, isso aqui é onde vai ter o zíper, tá? Se você for colocar. Se não for colocar, mantenha aqui certinho. Aí, você só vai fazer um decotinho mais baixo, uma aberturinha, caso você queira. Se não, vai ser tranquilinho aqui. Outra situação. A criança tem quatro anos. Eu estou fazendo o manequim seis. Sempre um número a mais, porque moletom é mais largo. Então, já a resposta pra isso. Se você usa dois, se é o dois, você faz o quatro. Se é o quatro, você faz o seis. Sempre tamanho. Ah, eu quero exatamente meu corpo. Aí, você deixa a costura nas laterais. Mas tenha cuidado com essa medida. Agora, o que que eu vou fazer? Eu preciso que a minha cava seja reta. Como que eu vou fazer uma cava reta? Vou pôr uma linha aqui, ó. A régua nessa cava. E vou subir. Tá vendo? Fiz isso. Eu consegui essa linha. Frente e costa, a mesma coisa. Vou vir aqui no meu ombro. E vou levantar até um centímetro. Aqui eu levantei meio. E vou fazer essa linha. Ó. Marquei e saiu errado. Eu fiz essa alteração. Porque não pode baixar. Não pode pegar no meu braço. E venho aqui. E vou descer aqui. Porque eu quero uma coisa confortável. Dois centímetros. Mas eu posso fazer até mais, tá? Mas nesse caso, infantil, vou descer dois. Cada molde, você... Cada corpo vai ter seu molde. Pode ser dois centímetros. Até quatro. Lembrando igual uma raglan, tá? Então, eu fiz isso. Então, isso aqui é a minha cava. Agora, o que que eu vou criar? Então, eu vou descer aqui. Eu vou fazer o mesmo processo aqui. Vou subir o mesmo que eu fiz lá. E vou medir. Então, eu tenho quanto? Então, nessa cava, eu desci aqui. Aqui eu consegui dezesseis. Fui dezesseis. Aqui eu também vou descer dois. Então, quanto que eu consegui aqui? Aqui eu consegui mais. Dezenove. Ela é mais seca e ela... Eu desci ela aqui. Fiz isso. Vou pegar um papel. Cadê? Aqui. E vou dobrar meu papel. Vou fazer essa marcação. Ó. O que que eu vou colocar aqui? Eu tenho que desenhar essa cava. Então, um lado, eu vou pelo maior. Dezenove. Tá aqui. Marquei. Qual é o comprimento? Então, eu vou fazer uma linha reta. Aqui tem dezenove. Eu vou colocar a costa. Aqui é o comprimento da manga. Vamos falar que a manga tem quarenta. Quarenta centímetros. E a largura do punho. Quanto que tem a largura do punho? Eu vou trabalhar com uma manga larguinha. Vou trabalhar com doze. Ele é criança. Tá? Então, deu vinte e quatro. Mas, geralmente, pra nós é mais largo. Tá? Porque vai blusas por baixo. Então, eu adquiri isso aqui. Pronto. Uma vez que eu fiz isso, eu vou cortar. Lembrando que aqui eu tô cortando costa primeiro. Porque ela tá maior aqui. Na camisa, pode ser que na frente, você... E, de repente, você quer colocar as duas iguais, também pode. Aí, você fica à vontade, porque é tudo grande, tá? Se você quer que aqui também seja dezenove, você trabalha. Mas aí, eu vou deixar a gosto. Uma vez que eu fiz isso, eu tô chegando aqui. Porque aqui é o meio. Aqui é frente. E na frente, eu tenho dezesseis. Então, eu venho aqui, marco dezesseis. E vou tirar essa sobra. Tô trabalhando já com margem de costura, tudo certinho. Isso aqui eu não vou cortar. Eu vou dobrar. É a minha... É a minha manga. Então, é isso aqui. Vocês aprenderam a fazer uma manga reta. Para a nossa peça de moletom. Ah, eu quero usar essa mesma cava. Então, você vem aqui e usa a sua manga normal e faz tudo normal. Agora, vai precisar rever bastante esse vídeo, tá? Para poder entender. Eu vou eliminar essa marcação que eu fiz. Para não se perder. Agora, eu vou vir aqui. Eu consegui aqui uma linha reta, tá? Eu tenho uma linha reta. Nesta linha reta, eu vou usar... Imagina que você já fez seu molde, já cortou. Você tem frente e costa. Então, você vai vir aqui e vai colocar o seu molde aqui, ó. Frente. E vai vir aqui. Espero que essas canetas funcionem. E vai desenhar esse decote. Pronto. Então, meu molde tá rente aqui. Eu vou vir com o meu molde costa e vou colocar aqui. Só que aqui, ó, é onde terminou o meu decote. Eu vou abaixar um centímetro. Lembra que a gente costura? Então, eu vou deixar aqui. Mas aqui eu tenho uma marcação de um centímetro. Eu vou colocar aqui. Ó, dessa inclinada. Mas assim, ó. Ombro com ombro. Então, ele tá aqui. Tá vendo? Encaixei. Fiz isso. Agora, eu venho aqui e vou desenhar essa curva. Ligando aqui. Pronto. Fiz isso. Pronto. Eu tenho esse processo. Quando eu fiz essa linha aqui, eu adquiri essa marcação. Essa marcação, eu vou ligar ela reta. Então, eu tenho esse parâmetro, ó. Essa linha. Então, eu tenho ela aqui. O que eu encontrei dessa linha aqui, tem aqui. Eu preciso dela reta. Tá? Fiz isso. Sem marcação. Pronto. Ó o que eu fiz. Eu já descobri o meu decote aqui. Então, isso aqui é meu decote costa. Tá? Agora, eu vou pegar essa boneca. Não sei se eu vou conseguir aqui. Vou tentar. Lembra que é seis anos. E vou medir o que eu tenho aqui. Ó. Aqui tá os decotes. O ombro. Ó, o decote tá aqui. Imagina o decote aqui. Tá vendo? Imagina aqui. Então, eu vou colocar daqui, aqui. Então, quanto eu consegui? Cinquenta e sete. Só que eu redondei aqui pra cinquenta e oito. Dividi ele em dois. Adquiri. Então, vamos por aqui. Porque dá vinte e oito e meio. Então, vamos por. Cinquenta e oito dividido por dois. Deu vinte e nove centímetros. O que que é isso? É a altura que eu tenho aqui. Então, eu vim aqui, adquiri uma altura. Deixa eu marcar aqui. E aqui? Falei errado, desculpa. Daqui, aqui, é a altura. Ó, deixa eu ver se eu movimento. Daqui, aqui, é a altura da minha cabeça. Eu tô desenhando a metade, tá? Então, a altura da minha cabeça. Então, tem quanto? Eu trabalhei com... Vinte e sete e meio. Então, eu peguei e trabalhei aqui. Com a metade, porque eu vou trabalhar só até aqui. Só que eu medi ela inteira. Coloquei vinte e sete. Daqui, aqui, é a circunferência. A minha circunferência é que eu redondei pra vinte e nove. Então, eu trabalhei com a metade. Aí, a metade, você veio aqui, eu vou jogar. Daqui pra cá e daqui pra lá, tá? Então, daqui, aqui, eu trabalhei com quanto? Sete e meio. Então, eu coloquei sete e meio. Sete e meio. Tá aqui. Opa. Sete e meio. Do mesmo jeito, nesse final aqui do meu pescoço. Aqui e aqui. E vou adquirir essa linha. Rever bastante, tá? Que vocês vão entender. O ponto de partida seu é o seu ombro. E vou trabalhar esse quadro aqui. Olha o que eu consegui. Eu consegui isso aqui. Então, aqui, é a largura do seu pescoço, da sua cabeça. Vou falar aqui em cima. Aqui é a largura da sua cabeça. E aqui é o comprimento que você encontrou. Deixa eu fazer assim. Aqui é o comprimento que você encontrou. Só a metade. Porque eu vou trabalhar daqui, aqui. E aqui, eu dividi aqui, tá? Porque eu tô fazendo só uma metade. Uma vez que eu fizer, eu tenho ela inteira. E lembrando que isso é criança. Quando você conseguiu isso, olha o que ele te deu. Aqui, eu tenho o meu decote. Eu fiz uma linha reta, porque eu preciso de um esquadro, tá? Se você não tivesse o molde, você ia fazer o esquadro e subir três centímetros. Mas não preciso, porque eu tenho aqui, tá? Você vai pegar esse valor com esse valor e achar o meio. Então, você dividiu o meio. Aqui no meio, você vai sair pra fora até quatro centímetros. Aqui eu saí três. Do meio, três centímetros. Eu vou descer três centímetros. E vou descer seis centímetros. Aqui. Então, aqui tem seis, aqui tem três. Achei o valor. Marquei a metade três. E agora, o que eu vou fazer? Desse ponto, do alto da minha cabeça, do alto da minha cabeça, eu vou cortar até nessa marcação. Desse ponto, eu vou descer aqui, que eu tô fazendo frontal, ó, a minha parte. Só que a gente tá fazendo errado. Depois, a gente faz curva com a régua do saia calça, que eu coloquei aqui. Deixa eu pegar. Pronto. Eu fiz isso. Tá reto. Depois, a gente vai arrumar. Daqui, aqui, eu saí. Então, eu vou pontilhar. Depois, eu vou arrumar. E vou ligar. Eu já tenho o gabarito. O gabarito me deu isso aqui, ó. Quando eu liguei aqui, ele me deu já o meu decote das costas. Só que eu preciso ter uma noção. Fala bem, mas eu quero deixar mais. Eu vou marcar, ó. Eu tenho. Ele falou que é aqui. Lembrando que eu já tô desconsiderando a costura. Só que, por que que eu encontrei esse esquadro aqui? Por que tem esse retângulo? Porque é a largura da minha frente, da minha cabeça. Mas lembrando que o meu pescoço embaixo não é a mesma coisa. Então, desde eu marcar, sobe. Não, o gabarito me deu. Se eu não tivesse, eu ia descontar e encontrar esse decote. Assim, eu acho mais fácil. Uma vez que você fez isso, você vem dessa ponta e vai pontilhar aqui. Eu tenho certeza que de primeiro não vai ficar bonito, mas você vai criar. Então, você vai pegar o seu gabarito e liga, ó, o seu esquadro. Joga aqui. Pronto. Eu consegui o quê? A minha nuca. Agora, eu vou procurar achar uma curva bonita aqui pra minha frente, que não é tão redondinho. Pronto. Cheguei aqui. E aqui, eu uso alguma coisa pra eu fazer aquele esquadro bonito. Eu quero mais redondinho, minha cabeça é mais redondinha. Então, você vem e vai arredondar. É você que vai criar aqui. Agora, aqui à frente, o que vai acontecer? Você vai pegar a sua régua. Lembra, seu molde tá aqui, aqui à frente. Você, aqui é o seu decote. Então, aqui é o seu molde, ó. Aqui, ele aqui na frente, ó. Se eu tivesse desenhado, deixado ele, você não ia se perder. Então, você vai pegar essa ponta e vai jogá-la em cima. Então, o que que nós criamos? Um capuz com a medida da cabeça da criança, do adulto. Então, pra cada um você vai fazer. E mais, impecável essa remarcação. Quem te deu foi o decote. Ah, eu quero um decote V. Então, você teria que vir aqui e criar o decote V. Aí, o seu já sairia daqui. Deu pra entender? Ah, eu quero... O decote é você que vai determinar. Eu tô fazendo em cima da base. E lembrando, tem que deixar espaço agora de três centímetros. Que eu gosto da régua pequenininha, mas eu vou usar essa. Pra mim fazer, ou dois que seja. Aqui, eu vou fazer a minha parte que vai virar o meu elástico. Então, eu vou pôr puxador, ou só um cordão. O que você for fazer. Tem que vir, ou nada. Tem que sair aqui. Ah, você... Ele vai ser na parte da frente. Então, isso aqui é a metade da cabeça de uma criança. Então, esse é o básico que a gente desenvolve os moldes. Pra eu mandar um molde pra você, foi criado em cima disso aqui. Então, Fabi, de repente um capuzeme fica pequeno, fica apertado, fica largo, fica justo. Não, aqui você tá criando o seu. Então, eu preciso que entenda. Aqui é o comprimento. Só que eu estou com a metade. Porque só, aqui é o meio da minha cabeça. Aqui é a largura da frente da minha cabeça. E aqui eu fiz o esquadro. Mas, quando eu usei o meio? Quando eu coloquei meu esquadro... Quando eu coloquei meu molde aqui... Eu marquei a ponta do meu decote. O que eu encontrei aqui, eu coloquei aqui. Aí, a partir dessas marcações... Deixa eu fazer assim. A partir dessa marcação, é que eu encontrei tudo. É difícil? É. Mas não é impossível, todo mundo é capaz de fazer. Então, essa é a aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenho que encerrar. Vou mandar uns beijinhos. Ver aqui dúvida. Gente, todos os tecidos que vocês... Deixa eu até sentar. Que é confortável, gostoso, é o que vocês vão usar. Tá? Aí, tecido é a gosto. Vamos começar lá pelo começo. Helenita... Claro que é pelo começo, né, Fabi? Helenita... Josiane, Abigail, Alves, Alves, Lucinéia, França, Rosimeire, Quirino... Oiê! Boa tarde. Clementina, amém! Cadê? Luciana, Marianísia, Aline, Raimunda... Marianísia, você está linda com o cabelo solto. Obrigada! Elisa... Ai, Elisa! Ela é de Jaú. Conceição, Paz deus. Raimunda, Raimunda... Essa casa lá não deu certo. Essa casa é aluguel. Inclusive, estou terminando, vai me correndo ir lá pagar. É o segundo mês que eu estou aqui. A diferença do aluguel dessa pra outra é de 100 reais. A Fabi paga 1.600 de aluguel. Graças a Deus está dando conta. A ajuda de vocês a gente não conseguiu atingir. Mas foi o que me ajudou a mudança, a colocar a pessoa pra me ajudar a montar. Eu tive uma pessoa montando, montando, né? Que ajuda pra mudança. Graças a Deus veio algumas famílias, mas não pôdei por causa da quarentena. Inclusive, já ou não se sai. Não, se nem se anda na rua. Mas não consegui. Mas graças a Deus me auxiliou, me ajudou muito. Só tenho que agradecer. Se não fosse por vocês, não saberia como eu ia estar aqui. Gertudes. Olá, Fabi. Eu tenho o gabarito antigo da Maximold, mas eu não consigo fazer nada com ele. Eu esqueci, fiquei muito tempo. Seus, ah, você tem gabarito pra dar uma aula pra mim? O mesmo processo que eu estou fazendo nesta aula com esse gabarito, você faz. Quem tem Vogue, Maximold que vai conseguir. Nancy, boa noite. Suas aulas são excelentes. Estou aqui aprendendo e consegui fazer dois vestidos com a sua ajuda. Sou da cidade de Itirissu, Bahia. Graças a Deus, só tenho que agradecer. Zilda Viana. Opa, vou ganhar café ao vivo? Dá aí, por favor. Nossa, que delícia. Zilda Viana. Regiane. Oi, amor. Que saudade. Meninas, que cabelo mais lindo. Obrigada. Você, ó, meninas, ó. Recebi um cafezinho servidas. Ó, que delícia. Isso é raro, hein? Hum. É tudo isso. Hum. E olha o tamanho da chica pra beber café. Ah, e quem me deu essa chica de presente foi a Regiane, ó. Meninas, a todas vocês, um grande beijo, um abraço bem gostoso. Agora, não tem como não fazer a peça. Todas são capazes porque tem o gabarito. Quem tem Vogue, usa Vogue. Quem tem Maximold, usa Maximold. Quem sabe fazer a base, faz a base e faz esse processo que vai conseguir. Meninas, a paz de Deus, a paz do Senhor, a paz. A Chanel já entendeu que acabou a aula. Um bom dia, uma boa noite, uma boa tarde. Errei, né? Bom dia, boa tarde, boa noite. Um bom dia. Muito obrigada. Quem não é inscrito, não chegou ninguém. Se inscreva, tá? Se inscreva no canal. Meninas, deixe o seu like, chuva de like e ajuda a compartilhar o nosso canal. Eu espero que eu tenha ajudado. A Selma falou que tem uma vontade de ser uma costureira. Com esse gabarito, será que eu consigo? Olha, Selma, eu não vou brigar com você, não. Mas eu vou dar uma resposta pra você. Selma, será que você quer aprender? Porque se você quer aprender, você vai conseguir. Lembra da Fabi? Se existe uma mão que não tem nada a ver pra pegar uma agulha, é a minha. Nada a ver. Pensa numa mão que quando vai aliar uma panela, ela não tem forma. Minhas panelas ainda gostam de ada, né? Meia fora do eixo. Então, as bocas são apertadas. Pensa numa pessoa que tem uma mãozona forte. E consigo, por que você não vai conseguir? Se você quer, você vai conseguir. Todas, a gente só é aquilo que a gente quer. E você é capaz. Mesmo que do seu lado, há pessoas que vão te pôr pra baixo. Tira de letra. Lá no meu início, já falei pra todas, muitas já sabem. Quem me ensinou o corte e costura? O esposo dela falou pra ela. Não perca tempo com a Fabiana. Ela só tem mão pra facão e não pra tesoura. Então, se eu acreditasse em tudo que os outros falaram, eu não teria vocês hoje. Então, seja você e você é capaz. Eu acredito. Meninas, então, uma boa noite a todas. Beijo pra todas que estão ao vivo, que vão ver depois. Um grande beijo, um abraço bem gostoso. Haja paz na casa de vocês e na mente. Fui. 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 Fui.